Oi gente, Raquel é do Cacilcarina, tem tempo que eu não venho aqui fazer live com vocês no Instagram, né? Como é que vocês estão? Eu ia fazer essa live ontem, mas acabei deixando pra hoje um monte de coisa que aconteceu. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a primeira experiência das meninas no pet shop aqui e um pouquinho dos treinos da pipa, que são as perguntas que muita gente tem feito pra mim nos últimos tempos, né? Então, eu levei as meninas aqui ontem no pet shop pra tomar um banho, fazer tosse higiênica. Tarde, é, boa tarde minha gente, obrigada por estarem aqui. É, eu acho legal que o cachorro tenha essa opção, né? Principalmente a pipa, que é uma cachorra que precisa tosar e tudo. E vamos lá. Então, eu acho importante os cachorros terem essa experiência, ter essa prática de ser manuseado, ser manipulado. É, a pipa era uma cachorra bem difícil quando eu peguei ela, logo quando ela chegou. Era uma cachorra que era, assim, extremamente selvagem pra manipular, pra escovar, pra fazer qualquer coisa. E ela melhorou muito ao longo dos anos, né? Eu sempre peguei ela, escovei ela, dava banho nela em casa, eventualmente levava lá no pet shop. E ela sempre teve mais dificuldade com as patas da frente, mas melhorou demais. Principalmente, assim, quero dar até um salve aí pro Ed e pra Lu. A Lu trabalhou bastante com ela em relação a isso, nesse período que ela tava em São José antes de vir pra cá. E ela tá bem melhor em relação a isso. Mas, dito isso, a experiência no pet shop ainda é uma coisa difícil pra muitos cães. E eu acho legal falar sobre isso, porque muita gente não fala sobre esse assunto, né? Até onde vai a habilidade dos profissionais de lidarem com cães que tem um pouco mais de dificuldade no manuseio, na manipulação diária, né? A Emma é uma cachorra que tem um certo receio desse tipo de manipulação por gente estranha. Mas, ela é uma cachorra fácil de limpar, vamos dizer assim. Dar banho nela é relativamente simples, ela não é uma cachorra que precisa de tosa. A única coisa que eu faço nela é tirar esses pelos das patas, porque o pelo dela cresce bastante, além, né? Do comprimento das patas. E, eventualmente, uma tosa higiênica. Então, a Emma é uma coisa bem rápida. A pipa já tem bastante pelo, já exige um pouco mais, porque principalmente essa parte das patas é muito pelo aqui. Então, fazer essa parte das patas e da tosa higiênica dela requer um pouquinho mais de cuidado. Então, eu fiz um agendamento ontem num pet shop, que é aqui perto. É onde, normalmente, eu vou pra comprar coisas pra elas e é uma rede grande. E eu sempre tive uma certa resistência com redes grandes. Isso, de novo, vai além da parte do banho pra qualquer empresa, porque você perde um elemento que eu acho que é crucial, que é você individualizar o serviço pro cachorro. Então, é uma empresa grande, nome grande, é uma franquia enorme. Então, como toda franquia, é linha de fábrica, eles querem ganhar dinheiro. Então, mas eu tava disposta a fazer um teste feito. Eu fiz o agendamento direitinho, preenchi o cadastro delas, coloquei as fotos, levei a documentação toda delas, tudo bem. Marquei o banho da Emma pra meio, da pipa pra meio-dia, a Emma pra uma e meia e cheguei lá. Cheguei lá no horário certinho, já revisaram a documentação, tudo. Mas, a primeira coisa que eu percebi que me chamou muita atenção foi, no Brasil eu tinha esse hábito de sempre lavar o shampoo e o condicionador delas e eu levei. E eu até comentei no Stories isso pra vocês ontem, que é, a primeira coisa que a menina, todas as pessoas muito jovens, tá? E normalmente quando você vê pessoas muito jovens, você, na geração de hoje, infelizmente, você vê pessoas que não tem, não pensam por si só. São operadores, estão ali só pra fazer um trabalho. Não necessariamente estão investidas no que estão fazendo, estão cumprindo tarefas, né? E realmente me chamou muita atenção quando ela falou que ela não estava autorizada a dar banho nas cachorras com o shampoo Neutro Johnson, que é o shampoo de bebê. Todo mundo sabe que... Isa, meu anjo, obrigado por estar aqui. Todo mundo sabe que shampoo de bebê é o shampoo mais seguro pra cachorro porque não tem álcool, não tem uma série de produtos químicos que estão em shampoos de adultos. E pra uma criança pequenininha é o mais seguro pra você higienizar a criança no banho. Dito isso, ela falou que não podia usar porque não era um produto de cachorro, mas que ela tinha outros shampoos lá e tudo mais. E eu falei, tá bom, eu deixei passar porque era a minha experiência, eu queria realmente ver até onde tudo isso iria. Deixei o meu condicionador e tudo bem. E ela falou assim, vai demorar uma média de 3 a 4 horas. Isso já me chamou muita atenção porque 3 a 4 horas pra dois cachorros que só vão tomar banho e fazer uma tose higiênica simples, pra mim é um pouco demais. Mas eu falei, bom, beleza, vamos ver, vamos pagar pra ver, né? Então eu fui fazer outras coisas, deixei elas lá, fui fazer uma correria com as coisas que eu tinha que fazer. E eventualmente eu voltei e fiquei prestando atenção. No pet shop aqui você consegue ver só uma pá. Eles propositalmente não deixam cadeiras pras pessoas sentarem, ou seja, eles não querem que as pessoas fiquem assistindo. E eles só tem ali umas 7 mesas de tosa, onde eventualmente você vê o cachorro sendo penteado no final, escovado, cortando a unha, coisa simples, né? Ou seja, você não vê as banheiras do banho. Uma coisa que já me deixa um pouco insegura, porque eu sempre tive o pé atrás com muito pet shop a vida inteira em São Paulo. Eu usei o mesmo pet shop. Que são pessoas que eu tive um relacionamento longo, todos os meus cachorros passaram por lá, então eram pessoas que conheciam meus cachorros. Eu conhecia a veterinária, eu conhecia todo mundo, então eu tinha mais confiança e eu podia ver a situação que estava acontecendo ali. Ao longo, o tempo foi passando, passou umas 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, eu entrei de novo nessa linha e perguntei se estava tudo bem. Porque eu tinha visto, inclusive, um outro cachorro que tinha entrado junto com elas e já tinha saído há bastante tempo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi, eu entrei e ela perguntou, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, eu quero saber sobre as minhas cachorras. Ela fez, qual o nome das suas cachorras? Parece bobagem isso, tá gente? Mas é quando você vê que o serviço é completamente impessoal. Há 2 horas e meia atrás eu tinha deixado as minhas cachorras com essa moça. Ela sabe, ela viu o cadastro e ela não lembra o nome das cachorras. Pra mim, já me disse muito, de novo, coloca o serviço na condição de fábrica. Então, se você me viu há 2 horas e meia atrás, você não sabe quem eu sou, então não existe nenhuma relação, você não sabe quem é ninguém que está aqui. Esses cachorros são só um número. Eu sei, eu deixei claro que a Pipa era uma cachorra super delicada pra fazer essa manipulação de patas, principalmente as patas da frente. Mas eu já senti uma certa hostilidade e um certo incômodo porque eu entrei pra perguntar. E aí a moça falou assim, ah, você sabe que... Tinha passado 3 horas e eu entrei de novo. Ela entrou e falou assim, você sabe que se você... Que nós temos nossos intervalos de almoço, nossos intervalos de break. Se você quiser um serviço ininterrupto, você tem que pagar o serviço exclusivo. E eu pensei, serviço exclusivo desde quando você faz um agendamento prévio, marca um horário e você tem que assumir que o banhista ou o profissional que vai pegar o seu cachorro não está 100% dedicado a ele. Ou seja, ele está fazendo o quê? E quando ela falou de intervalo e horário de almoço, eu falei, como que você vai ter horário de almoço se você marcou banho? Então você quer dizer o quê? Que você vai pegar a minha cachorra, vai começar o banho, vai deixar lá na gaiola, vai almoçar e vai voltar? Eu falei assim, primeiro que eu não pedi desconto pra ninguém, segundo que essa opção não tem no site. E ninguém me disse que a pessoa que eu contratei e paguei caro pra esse banho vai estar com o tempo dividido entre não sei quantos outros cachorros. Resumo da ópera. Demorou 3 horas e meia e depois de 3 horas e meia, quando ela me devolveu as cachorras, ela disse, Ah, a Pipa é uma cachorra bem difícil, a gente precisou de 3 pessoas pra segurar ela. Se ela continuar assim, a gente vai ter que categorizar ela como uma cachorra difícil que vai custar mais caro. E seria legal você conversar com o seu veterinário sobre medicações, tem medicações que a gente pode dar. Eu falei assim, pode parar por aí esse discurso que minhas cachorras não vão tomar remédio nenhum, tá? Eu sei muito bem manipular e dar banho, cortar a unha, fazer tudo nas minhas cachorras. E a última coisa que vai acontecer aqui é minhas cachorras serem medicadas ou dopadas pra tomar banho. Onde eu quero chegar? Todo serviço de franquia é serviço de fábrica. Todo serviço de franquia tem uma coisa só na cabeça, grana. É completamente impessoal, as funcionárias todas de cara fechada, como todo mundo dessa nova geração acha ruim que tá trabalhando dia de domingo, né? E ela veio me contestar e querer me colocar numa situação de desconforto porque simplesmente eu tava questionando. Uma coisa que eu paguei pra acontecer. Então, não ter bons profissionais representando sua marca é um problema. Sabe quando eu vou voltar lá? Nunca. Com as minhas cachorras. O serviço foi feito? Foi. Mas a mulher veio querer me dar uma lição de moral porque eu tenho uma cachorra com dificuldades de manuzil na pata. Uma coisa que todo banhista deveria saber lidar, tá? Mas porque eles são uma rede positivista, toda solução de problemas dele tá onde? Remédio. E eu falo isso pra vocês há anos. Da mesma forma que no banho e tosa eles aconselham você a adopar seu cachorro pro trabalho deles ficar mais fácil, no treinamento é a mesma coisa. Qualquer cachorro que dá errado, o que eles sugerem pra vocês é medicação. Então, eu quero muito que vocês fiquem atentos. Eu quis compartilhar essa experiência com vocês pra vocês de novo entenderem que o problema do mundo dos cães não tá só num adestramento em particular. Tá cheio de rede de banho e tosa vendendo que são todos amorosos, que são super fofinhos, pessoas que não têm habilidade nenhuma de manusear um cão pequeno com essa dificuldade. A pipa é uma coisa que eu não vai morder ninguém. Mas ela absolutamente vai tentar fugir da situação se o manuseio não for feito do jeito certo. Então, pra mim, quando você se propõe a ser um banhista, um tosador profissional, você tem que saber lidar com cães difíceis, sim, esse é o seu trabalho. Ou você diz, não sei lidar com cães difíceis, só sei dar banho e tosa em cachorros que ficam que nem uma estátua e permitem tudo. Porque eu deixei muito claro a personalidade dela, das duas inclusive, quando eu entrei, tá? E o que mais me deixa triste é saber que as pessoas vão em lugares assim, porque esses lugares têm nome. Esses lugares são redes grandes e nomes grandes. E ali, eu até fiz um videozinho da aula de adestramento que tá batendo ali dentro. As pessoas pagam caro por coisas que são absolutamente bizarras. O trabalho que ela fez nas cachorras foi feito. Ela fez a tosa higiênica e tudo. Mas demorou três horas e meia e essas cachorras voltaram podres, como se elas tivessem voltadas de uma maratona. O nível de estresse que foi ali foi absolutamente desnecessário, porque você tava falando de pessoas que não têm experiência. E diferente do que todo mundo imagina, ser banhista e tosador requer habilidade também, muita, tá? Em São Paulo, como eu falei pra vocês, eu frequentei mais de 15 anos o mesmo pet shop, com pessoas extremamente eficazes, excelentes tosadores, excelentes banhos, pessoas pacientes, que pegavam o seu cachorro e não deixavam o seu cachorro de lado e ficavam ali até terminar. E eu sempre fui o tipo de pessoa que tô ali disposta a ajudar. e várias vezes na questão das toses da pipa eu entrei junto e segurei ela. Eu faço questão de ajudar porque a cachorra é minha e eu sei como lidar com ela. E ambiente assim sempre vai ser mais estressante pro cachorro. Eu sempre cortei as unhas e fiz as coisas das minhas cachorras em casa e eu sei a diferença que é. O cachorro tá num ambiente tranquilo, com a pessoa paciente, versus o cachorro tá numa linha de produção que tem que acabar rápido e a pessoa manusear o cachorro de qualquer jeito. E eu vi a cara da cachorra, da pipa, quando ela saiu de lá. Então, não é o nome e nem é o preço. É como o trabalho é feito, tá? Da mesma forma que eu falei da questão da viagem, da transportadora que trouxe elas pra cá, não é a questão do trabalho ser feito ou não, é como ele é feito. Esses animais estão vivos, tá? E pra uma rede que se auto-intitula de positivista, é bem interessante ver como eles lidam com o cachorro que tem uma dificuldade desse tipo, que é o caso da pipa, tá? Então, fiquem muito espertos, cara. É muito importante você ter uma relação boa com um pet shop que tem excelentes profissionais que fazem banho tosa. Vejam o trabalho dessas pessoas. Então, da mesma forma que eu sou cobrada no meu trabalho na profissão de adestramento e eu mostro o que eu faço, eu exijo a mesma coisa de outros profissionais. Eu acho que um bom banhista e um bom tosador tem que estar disposto a fazer o trabalho na frente de todo mundo. Se você é bom mesmo, você sabe o que você tá fazendo. Põe um vidro e faça na frente de todo mundo. Peraí, gente. Tem um empregador aqui agora. Vocês vão fazer isso na live também. Ei! Tá sendo... Ei! Ao vivo pra vocês. Correção. Vou entregar coisa pra FedEx aqui. Aproveita o embalo da moeda. Todo mundo fala seu... Ai! Ei! Tudo ao vivo, gente. Entrega da FedEx, tudo ao vivo. Mas, enfim. É... Onde eu quero chegar? Vejam o trabalho de cada profissional. Não tem nenhuma razão pra um banhista ou um tosador esconder o trabalho dos outros. Não tem nenhuma razão pra isso ser feito numa salinha do fundo. Tá? É totalmente plausível pra um cara que é bom e sabe o que faz. Fazer na frente de todo mundo. E eu assisti todas as toses e banhos das minhas cachorras. Já entrei em sala de cirurgia e já assisti a cirurgia delas. Bom profissional não tem nada pra esconder. Seja um bom tosador, um bom adestrador, um bom banhista, um excelente veterinário e cirurgião. Eu já estive na sala em procedimentos de cachorro. Dentro. Assisti a cirurgia inteira. Então, quem sabe faz ao vivo. Exatamente, Jonas. Isso não vale só pra gente, tá? Então, sempre desconfiem de profissionais que não querem te mostrar o que tá acontecendo. Nesse lugar, em particular, nem cadeira. Na sala de espera, eles não colocam. Propositamente pra você sair e não prestar atenção no que tá acontecendo. E eu acho que eles não estão acostumados com uma pessoa como eu que cobra mais. Então, toda hora eu entrava ali pra ver. E eu senti realmente que a menina ficou incomodada. E ela veio com essa desculpa pra mim de falar. Ah, você tem que entender que nós temos horário de intervalo, horário de almoço. Não, eu não tenho que entender nada. Se você se propôs e você marcou um banho. Então, a minha expectativa como cliente que pagou pra isso é que a partir do momento que você pegou minha cachorra, você tá trabalhando. Você não tá pegando minha cachorra pra botar numa gaiola e fazer um lanche lá atrás e fumar um cigarro, não. Porque isso é o seu compromisso como profissional. E eu acho que todos nós temos que saber cobrar isso. Os nossos prestadores de serviço, sejam eles quem forem, tá? De novo, os pet shops de bairro, as pessoas que fazem trabalho individual, tem banhista, tem tosador que atende em casa, tem muita gente muito boa que faz o trabalho na sua frente, na sua casa, se você quiser, tá? Então, eu fiz essa experiência realmente pra ver como é que era. E eles têm volume, todo mundo que trabalha com volume tá muito pouco preocupado com qualidade de serviço, sabe? Porque se você como cliente sai insatisfeito, eles tão cagando. Tem mais uma fila de milhares de outras pessoas que vão pra lá pela conveniência e pelo nome. Então, status nunca me convenceu. E nome bonito e nome grande nunca fez minha cabeça também. Então, foi importante eu ter tido essa experiência pra ver, mas eu nunca mais vou colocar minhas cachorras numa situação dessa de novo, tá? Então, presta muita atenção, tem muita gente. O pet shop que eu sempre fui ouvir em São Paulo é um pet shop de bairro, não é uma marca grande, é um pet shop extremamente antigo. Eu conheço os donos, são pessoas que estão lá sempre e estão há anos no bairro. E todo mundo conhece as minhas cachorras, todos os tosadores, todos os banhistas que já manusearam as minhas cachorras sabem exatamente quem elas são. Eu sempre estive ali, eu nunca me preocupei, porque eu sempre vi o que tava acontecendo com elas e toda vez que eles precisavam de ajuda, eu entrava pra ajudar. E as primeiras tosas da pipa foram absolutamente terríveis, um desespero, porque ela tinha muito problema pra ser manuseada. E quem entrou lá pra ser arranhada e segurar ela fui eu. Eu nunca joguei essa responsabilidade nas costas de um outro profissional. Quando ela tava no início despreparada, quem segurava ela era eu, tá? Aonde eu fui na PetSmart aqui, que é uma rede super positivista. E eu vou postar pra vocês o vídeo da aula de adestramento pago, um clipezinho que eu peguei pra vocês verem como que eles fazem. Que é assim, o cúmulo da enrolação. E até um cara, um dos alunos ali, percebeu o que a mulher tava fazendo. Que o cara, a mulher tava simplesmente só pedindo três pessoas ao mesmo tempo, três donos de cachorro ao mesmo tempo, no meio do corredor da loja, e ela simplesmente pedindo pra todo mundo dar um petisco se o cachorro não latisse pra ninguém. Aí tinha um rapaz com um filhote de Golden, com mais ou menos uns seis meses, e o cachorro numa coleira lisa, pulando em cima de todo mundo, e passou uma pessoa, ele não latiu, ela falou pro cara, ah, vá lá e dê um petisco pra ele. Ele falou, como que eu vou dar um petisco pra ele, se ele acabou de pular numa pessoa que acabou de passar aqui? O cara, teoricamente ignorante, dono do cachorro que não sabia nada. E essas pessoas tão pagando, pagando pra serem enroladas desse jeito. Então, enfim, eu achei legal falar sobre essa experiência, porque nem sempre a gente vai no lugar certo pela primeira vez, muitas vezes você tem que ir num lugar diferente. Eu fui porque era o único lugar que eu conhecia aqui que fazia isso, que é relativamente perto da minha casa. De novo, o trabalho foi feito. elas foram, foi dado o banho, teve a tosse higiênica. Mas não vale a pena pelo nível de estresse, pela falta e a educação pra mim, a conduta dos profissionais ali dentro. Só gente jovem, molecada trabalhando ali dentro, molecada sem nada na cabeça, um bando de operador, que não tem respeito pelas pessoas. E isso não é uma questão de grana, é uma questão de conduta. Se você não tem maturidade profissional, você não tem que estar na frente e ir atendendo cliente nenhum. E é lógico que como toda rede grande não tem ninguém responsável, né? Eles, na verdade, alugam esse espaço dentro da PetSmart, eles terceirizam isso. Então, não é o fato de você saber ou não fazer uma tosa. Eu não vi. E eu vi a cara da minha cachorra quando ela saiu. E isso é uma coisa que eu que manusei o cachorro. E já manusei muito cachorro difícil, eu sei exatamente o que isso significa. Tá? Então, muita atenção, cara. De verdade, dei valor pros pequenos negócios. Os donos de negócios, negócios familiares, gente que é pequena, gente que muitas vezes faz em casa, faz muito melhor do que um monte de gente por trás de marca grande. Lembre que marcas grandes estão preocupadas com isso aqui. Todos esses funcionários provavelmente ganham pouco e trabalham de domingo a domingo porque ninguém tá preocupado com a qualidade do serviço, ninguém tá preocupado se os cachorros vão sair bem ou mal. Tá todo mundo preocupado com isso, ó. Com grana. E os funcionários tão cagando pros cachorros também e jogam em cima dos cachorros toda a frustração que eles têm em cima da empresa que eles trabalham, para a qual eles trabalham, né? Então, são coisas importantes pra vocês considerarem, tá? Então, isso era um assunto que eu queria trazer pra vocês porque eu acho muito, mas muito importante a gente avaliar serviço. Todos os serviços que envolvem cachorro. Não só cachorro, mas qualquer outro. Mas estejam atentos, tá? E quando vocês forem deixar cachorro pra tomar banho, se é um lugar que vocês nunca foram, não vão embora e deixem o cachorro lá, não, tá? Não vai embora e a mulher vai falar assim, ah, daqui a duas horas você vai... Não, cara, fica ali. Conheça o lugar. Converse com os outros clientes que estão ali. Vejam como é o tratamento dos clientes, vejam como os clientes são tratados, vejam como os funcionários se comportam com o seu cachorro e com o cachorro dos outros. É muito fácil receber um cachorro, ai, que lindo, vai pegar o seu cachorro e levar lá pra trás. Eu quero ver no decorrer dessa uma, duas, três horas o que é que acontece. Porque, cara, eu gostaria de... Eu gostaria que fosse diferente, cara, mas você não sabe as atrocidades que acontecem com o cachorro em tudo que é lugar. Não é só em pet shop, não. Em um monte de lugar, tá? Mas tem, tem excelentes profissionais por aí. É uma questão da gente ter o olho aberto e ver. Como o Jonas falou, quem sabe faz ouvir, tá? Quem sabe mostre, não tem vergonha de mostrar nada. Quem faz o trabalho bem feito e correto, faz na frente de qualquer... Que é o que eu sempre fiz na minha profissão. Agora, vamos pôr pra o outro capítulo que eu queria falar com vocês um pouco sobre a parte do treinamento da pipa. Eu tenho compartilhado bastante coisa com vocês em relação a isso. Aliás, tem comentário. Deixa eu ler os comentários de vocês que botaram aqui mais cedo. Ele falou, morro de medo de pet shop. Só que eu levava num lugar só. Mas mudando de cidade, ainda não achamos um lugar que eu confio. Com certeza, é bem difícil, cara. Não leva pra qualquer lugar, não. Quando eu levei em New York, 18 anos, pra tomar banho na Pets, a moça veio pedir ajuda pra segurar ela. Achei ótimo. Melhor a pessoa reconhecer que não consegue pedir ajuda do que fazer algo errado. Eu também. Eu não tenho problema nenhum, cara, em estar numa situação onde o banhista precisa de ajuda inicial com o cachorro. Eu sei segurar todas as minhas cachorras. O que for preciso fazer com elas, eu sei segurar e fazer. O que eu não aceito é uma pessoa bater no peito e dar uma de King Kong e virar as costas e fazer sei lá o que com a minha cachorra lá no fundo. Entendeu? Isso eu não aceito. A Lúcia falou, eu levo a minha no Pet Shop do bairro onde os donos fazem o serviço. Com certeza. A gente tem que priorizar negócio de bairro, cara. Assim, a vida inteira em São Paulo, como eu falei pra vocês, eu levei num Pet Shop fantástico de pessoas que eu fiz amizade mesmo com todas elas. As meninas da loja, o pessoal do Pet Shop, os veterinários. São pessoas maravilhosas que eu conheço pessoalmente. Todo mundo ali conhece as minhas cachorras e você cria uma relação completamente diferente. E é onde a gente tem que pôr o nosso dinheiro em negócios pequenos, negócios de bairro, negócios familiares. São essas as pessoas que sustentam esse país. Não essas empresas grandes que estão cagando pra todos nós como consumidores. Quem dirá? nossos cachorros. No interior era uma que eu entrava pra dar banho junto. São muito mais fortes. Quase indo lá duas horas de estrada. Pois é. Às vezes, cara, vale a pena você ir num lugar longe. Num lugar mais longe. Dirigir mais, mas ir num lugar de gente decente. Porque negócio familiar, negócio pequeno, são pessoas de verdade. E não são esses operadores de máquina que tem por aí, não. Tá? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a parte do treinamento da pipa com vocês, que é essa parte de refinar e parear colar eletrônico com comando verbal e coisas desse tipo. Muitos de vocês me perguntaram, têm me perguntado sobre esses últimos vídeos que eu tenho postado com ela e eu tenho mostrado as etapas. Principalmente porque a pipa é uma cachorra bem peculiar nesse sentido. Ela, vocês sempre viram ela no passado comigo em situações diferentes, mas muito mais como coadjuvante. E eu nunca tinha limpado e acertado o treinamento dela, principalmente no quesito comando verbal. Isso é uma coisa que a Emma tem muito forte comigo. Desde pequena eu treinei ela no colar e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. fui treinar ela, foi a primeira filhote minha que eu peguei e treinei no colar desde pequenininha. E muito do que eu mostro pra vocês aqui dentro de casa é a Emma sem colar. Ela é uma cachorra que tem os comandos verbais muito fortes e ela tem uma referência muito forte comigo. Então eu não preciso usar muita coisa com ela ao longo do dia. Ela sabe responder muito bem. Se eu estou fora de casa, ela está sempre de equipamento porque são ambientes sociais, são situações diferentes. mas porque elas estão em estágios diferentes, está sendo interessante ver a Emma nesse cenário todo com a Pipa aprendendo. A Pipa é mais ansiosa, ela é uma cachorra que tem menos familiaridade com algumas coisas, principalmente na questão de comando verbal e comando de obediência. Mas, e eu tenho focado bastante nesse deita com solidez e essa duração com ela, por quê? Porque vocês sabem que eu gosto de explorar lugares diferentes com as minhas cachorras. E agora que vai começar a primavera aqui, o tempo vai esquentar, tem um monte de oportunidade pra gente ir em lugares legais e eu preciso que ela tenha a mesma solidez de resposta que a Emma tem quando eu for em lugares diferentes com ela. Então a Pipa sempre teve uma dificuldade um pouco maior de ficar muito tempo parada num lugar só. Ela gosta muito de movimento, ela gosta muito de andar. Então eu estou aproveitando todas as ditas falhas dela pra trabalhar isso. Então, a dificuldade dela de focar numa posição só na caminhada que é estar, é a estabilidade, tudo que envolve estabilidade com ela é mais desafiador. ficar deitada no carro, ficar deitada numa posição só durante muito tempo num ambiente diferente. Eu sei que muitos de vocês passam por isso, então eu estou tentando mostrar o máximo que eu posso. Mas dito tudo isso, mais importante do que qualquer coisa é a referência do cachorro em você. Então por que eu sempre falei que a Pipa era uma cachorra funcional? Mesmo ela nunca tendo esse treinamento todo. Porque ela sempre teve um respeito muito grande por mim. E ela sabe muito bem aonde entra a minha intervenção e quando entra. Então, ela sempre foi capaz de fazer parte como coadjuvante de tudo. e ela ainda é. O que eu estou fazendo é uma etapa a mais. Eu quero limpar essa resposta dela e quero trazer ela para o mesmo patamar de performance que a Ima. E eu quero essas duas cachorras iguaizinhas nessa posição. Então hoje foi bem legal. Eu mostrei no parque como ela já está nesse data com mais distância. Principalmente ali, naquela região que a gente vai todo dia, que é o parquinho. E eu quis mostrar isso para vocês verem como isso não é tão complicado assim. Muita gente... Só que você não tem que ter... Você não pode ter esse medo desse bloqueio de corrigir um cachorro que vocaliza que é o caso dela. E eu mostrei ela na loja no sábado, se eu não me engano. Quando eu botei ela no data ela ficou choramingando. E eu mostrei ali para vocês a correção que eu faço nessa hora. Eu não posso deixar o choramingo dela me consumir. Eu tenho que mostrar para ela que ainda assim ela tem que ficar. E é por isso que ela está indo tão bem. Então hoje foi a primeira vez que eu fiz esse exercício com mais tempo com distância com ela. E eu quero muito que todo mundo que esteja nessa etapa no início da fundação do colar eletrônico com o cachorro preste muita atenção nisso. Colar eletrônico é um equipamento que tem que vir muito bem casado com os comandos verbais. Muito bem. Porque se você não tem isso bem casado com os comandos verbais você vai ter um cachorro que só entende intervenção e não diferenciação de comando verbal. Que é o que eu estou construindo com a pipa agora. E eu estou adorando essa fase e poder mostrar todo dia esse colar essa parte para vocês. O Jack às vezes vocaliza e cola no zero. É cachorro que tem esse hábito e você que tem estima sabe disso. Cachorro que tem uma resposta de estresse por vocalização ele vai vocalizar independente de qualquer coisa. Então não deixe com que isso atrapalhe vocês. Vocalizar faz parte da personalidade do cachorro naqueles... E eu sei como a pipa é a pipa também assim. Eu não me importo. Vai ter que fazer ponto. Vocalizando ou não. Você tem que ter uma mentalidade muito lógica uma visão muito clara do que você está fazendo se você quer conquistar esse resultado. Se você ceder toda vez que o cachorro vocaliza você não chega a lugar nenhum. Você toda vez vai parar e vai se questionar e vai hesitar e meu Deus ele está vocalizando. Eu sei o que é a diferença de uma vocalização por estresse porque o cachorro está irritado porque ele está frustrado porque ele não quer fazer do que uma vocalização porque o cachorro está de fato sendo incomodado e aquilo ali está de alguma forma ou de outra prejudicando o cachorro que não é o caso. Então é importante saber essa diferença. Pâmela falou que eu tenho um macho inteiro de sete anos dócil mas em alguns momentos reativo até comigo como tutora. Estou iniciando o adestramento tentando corrigir agora. Alguma dica? Pâmela veja os vídeos no canal do meu YouTube onde eu tenho muito treinamento intensivo. Eu acho que é legal você ver construções diferentes com cães diferentes. Você precisa de uma caixa de transporte sem negociação e você vai precisar pelo menos de uma prong para começar. As pessoas perguntam como é essa consequência de valor. A consequência de valor é uma intervenção sua que tem que acontecer e tem que ser considerável para o cachorro. O cachorro tem que sentir esse incômodo. Então isso tem que acontecer numa correção pontual de prong isso tem que acontecer numa intervenção de colar isso tem que acontecer numa intervenção com bunker e assim vai. Mas o fundamento e a ideia por trás do treinamento tem que estar pronta na sua cabeça. Então você tem que estar ok com coisas que são eu decido e ponto final. É uma tirania vamos dizer assim. Você tem que estar ok em viver você como elemento de tirania se é assim que você quer colocar. Você é o tirano você é o imperador você é o imperador você é que manda eu mostrei isso no stories um pouquinho mais cedo com as meninas aqui você não pode ser uma pessoa que está constantemente tentando agradar o cachorro e isso vem antes do treinamento na prática isso tem que estar na sua cabeça muito nítido esse cachorro vai se comportar do jeito que eu quero e ser um tirano entre aspas dentro do seu mundo com cachorro não significa ser cruel isso significa que você tem que impor a sua vontade porque sem isso o cachorro ultrapassa esse limite e dentro da mentalidade dele de predador ele vai tomar escolhas ele vai fazer escolhas erradas e ele pode colocar a própria vida dele em risco principalmente quem tem mais de um cachorro tá então isso tem que estar muito nítido na sua cabeça você tem que estar pronta pra isso porque isso vai fazer com que você aceite com mais facilidade a restrição da caixa de transporte vai fazer com que você aceite com mais facilidade quando você conduzir porque você pede você cobra tanto do cachorro porque você pede que ele fique numa posição X porque você tem que corrigir tudo que ele faz de errado então aceitar isso é o seu primeiro passo tá mas absolutamente veja o conteúdo que eu tenho lá no meu canal do YouTube tem muita gente legal que posta muito conteúdo bom o Jonas que tá aqui do Jack Dennis do Shiba a Isa que tá aqui da Dory o Eric Adestado do Rio o Edmany Dog Train em São Paulo cara tem muita gente que posta conteúdo legal então acompanha esses conteúdos e aprenda se você precisar chame alguém pra te ajudar na prática mas se tem um conselho que eu dou pra todo mundo hoje é entenda o conceito por trás do treinamento e o conceito por trás do treinamento é disciplina disciplina e consistência e prática diária tá tem coisa que você tem que fazer com o seu cachorro todo dia então todo dia você vai descer pra caminhar todas as caminhadas invariavelmente você vai pedir a mesma coisa não interessa se eu vou descer só com o meu cachorro pra dar uma volta no quarteirão ou se eu vou dar um rolê no ponto comercial que tem aqui do lado de duas horas eu tô andando eu quero esse cachorro no mesmo lugar ah, não interessa se é hoje ah, hoje é só rapidinho não eu acho que esses são os elementos que fazem muita gente se perder não interessa se é uma caminhada curta se é uma caminhada longa não interessa se eu vou pro ambiente social ou se eu vou andar numa rua que não tem ninguém a posição é a mesma a minha cobrança é a mesma sempre se eu tô dentro de casa e eu não quero tumulto dentro de casa eu vou constantemente cobrar meus cachorros da mesma coisa sempre invariavelmente tá então eu acho que esse é o ponto importante eu vou mostrar pra vocês a pipa tá linda esse é o ponto importante que que tem que estar na cabeça de todo mundo na condição de treinamento todo mundo quer dar pro cachorro mais liberdade todo mundo quer ter isso que eu mostrei agora aqui os cachorros soltos o tempo todo e vocês viram a coisa que eu fiz questão de mostrar pra vocês aqui na live quando bateu na porta eu não escutei porque eu tô de fone e a Emma latiu e eu fui lá e corrigi ela corrigi ela na mão eu corrigi ela na mão ela tá sem equipamento nenhum corrigi ela na mão e eu abri a porta pro cara da FedEx e ninguém saiu da minha porta entendeu então elas sabem essa limitação também apesar de elas só estarem aqui há 20 dias não existe eu abrir a porta e sair correndo porque tem uma pessoa estranha e elas não gostam de gente estranha principalmente a Emma ela não tá acostumada com isso entendeu mas eu não cortei a live eu mostrei pra vocês aqui botei o celular ali falei com o cara devolvi as coisas botei tudo no lugar e ponto final Denis meu bem instabilidade e surpresa vão acontecer então não é porque essa situação aconteceu que eu vou invalidar tudo que eu fiz com ela no dia eu não escutei eu tô com fone de ouvido ela escutou ela latiu ok vou lá e corrigi ponto final eu acho que a gente não tem que pensar que o cachorro vai ser um robô vai ser um estátua ele nunca vai fazer nada de errado quem tava na live desde o início viu que ela latiu entendeu e não é natural ela fazer isso normalmente ela não faz mas com uma situação diferente eu não vou ficar desesperado e achar que o meu mundo acabou que o meu cachorro não é treinado não eu lido com a situação quando ela se apresenta e ponto final se o cachorro tá sem equipamento nenhum eu dou um toque nela nela aqui chega e acabou entendeu ponto final então eu acho que a mentalidade de liderança é uma coisa que todo mundo tem que ter e todo mundo tem que entender que um cachorro que treina todo dia vai ter respostas previsíveis mas ainda assim o mundo é cheio de surpresa e você não pode esperar que porque em algum momento você fez uma base legal com o cachorro o cachorro nunca vai errar ele vai errar vocês viram aqui ao vivo ele vai errar entendeu mas isso não significa que eu não posso ir lá e corrigir corrigir e botar lá de outro lugar atendi o cara da FedEx fechar a porta e continuar lá a vida continua corrigir corre só uma coisa pontual não tô de mal com ela ela não tá de mal comigo eu simplesmente corrigi ponto final e agora tá deitado ali acabou tá tudo certo entendeu então eu acho que essa mentalidade todo mundo tem que ter não ache que o cachorro treinado nunca vai errar ele vai errar mas ele depende de você pra lembrar ele que ele errou então quanto mais isso acontecer mais fácil pra mim então eu prefiro que o cachorro erre na minha frente eu esteja presente pra corrigir do que ele nunca erre e um dia ele erre e eu não faço nada e fico pensando ai meu Deus porque que ele errou não interessa porque que ele errou interessa que eu tava ali pra consertar e eu corrigi ponto final alertou é boa esse é um negócio de sucesso é isso sempre vai ter algo pra melhorar mas quem consegue manter a consistência vai ter tudo certo a maioria do tempo exatamente isso é maravilhoso exato eu acho que a gente não tem que se cobrar da perfeição de ter um cachorro que nunca erra você tem que se cobrar de ter a habilidade você como indivíduo de atuar quando você precisa atuar é isso que o cachorro conta com você o cachorro erra e a gente erra também mas se você tá pronto se a sua mentalidade tá no lugar e pronta pra atuar sempre você não vai ter problema pra lidar com nada entendeu aconteceu uma situação diferente outro dia aconteceu uma situação eu tava no parque e uma moça chegou com um cachorro perto da grade e a pipa começou a latir fazer um xilique eu fui lá e corrigi entendeu vai acontecer vai quanto mais acontecer melhor mais chances eu tenho de ver como o cachorro reage a situações diferentes mais chances eu tenho de corrigir e alinhar esse comportamento deles eles estão vivos são situações diferentes que vão acontecer e vão se apresentar e o nosso papel é saber lidar com isso o Giovanni falou adesta habilita bem estar pra ambos com certeza os cães erram e nunca são perfeitos precisa do dono pra da direção com certeza eu acho que o cachorro que vive a vida melhor é o cachorro que vive com a pessoa consciente antes de qualquer outra coisa consciente disciplinada e consistente se você é consciente de que o cachorro não serve vivo e que ele potencialmente vai errar se você é presente sabe aplicar disciplina quando é necessário e você é consistente você nunca deixa esse gap aberto seu cachorro vai ter uma vida incrível do mesmo jeito que a gente tem a gente passa anos na vida sendo corrigido aliás acho que a gente passa a vida inteira constantemente sendo corrigido pelas situações pelas circunstâncias o importante é você se reajustar e continuar no curso e eu acho que esse foi um exemplo legal pra vocês verem que eu não me deixo abalar quando essas coisas acontecem meu mundo não acaba quando elas erram eu simplesmente corrijo e vou pra cima então eu vou documentar bem mais eu vou postar esses vídeos da Pipa eu vou fazer uns treinos legais com ela aqui dentro de casa não só de solidez de comando de deita comando mais passivo mas de movimento também que eu quero mostrar pra vocês um e aí e aí